Ah, gente, eu sei que o João Carlos gosta de mim, eu só não sei o que eu faço pra ele se declarar. Mas o Júlio já não falou que vocês estavam namorando, super apaixonado? Não tá dando pra entender nada, Júlio. Eu achei isso, né? Só que o nosso namoro nunca começa. Só o Guilherme Rota e agora foram os Estarinhos e depois, depois dos programas culturais que a gente fazia lá em Nova York. Mas afinal, Júlio, ele gosta ou não gosta de você? Gosta, gente, eu sei que gosta, só que veio fugindo de mim. Porque eu crio um clima, né, pra gente dizer o que sente e ele sai fora. Ai, gente, eu não sei o que tá havendo, eu não sei o que eu faço pra esse garoto assumir logo o nosso namoro. Ai, pobre de mim. Calma, calma, Júlio, tudo tem seu tempo. O João Carlos não foi educado aqui. E pelo que você contou, a educação dele é super rígida. Ele não estudou sempre em colégios internos só de meninos? Então, Júlio, é completamente diferente. É, e de repente você tá se atirando demais e eu só acabo assustando ele. Ai, gente, eu não tô aguentando. Eu não consigo conviver com um homem da minha vida sem poder beijar, sem poder abraçar. Que droga! Ai, que ruim, mano. Olha, desculpa eu estar me metendo, mas eu não pude deixar de ouvir a conversa de vocês. É que de repente a minha experiência com o Ericlis pode ajudar em alguma coisa. Que experiência? Ué, meu namoro com ele. Você tá namorando com o Ericlis? Dora! Mas por que esse espanto todo? Que isso, menina? Tá louca? Eu não tô espantada, não. A gente não tem nada a ver com a vida do Ericlis e muito menos com a tua. E pra falar a verdade, eu tenho problema demais com o Romão pra me preocupar com besteira da vida dos outros. Rafa, não liga não. A Bela tá atacada, é mesmo? Menina, fala logo. Por que você pode me ajudar com os jogados? O que que tem? Ah, claro. Sabe o que que é? Ele parece assim ser tão tímido quanto o Ericlis, né? E eu consegui dobrar o Ericlis. Olha, a minha fórmula foi ter bastante paciência e cozinhar muita amizade. Aí tem uma hora que o namoro acaba pintando, sabe? É. Só que eu não tenho paciência não, queridinha. Porque se pelo menos tivesse rolado alguma coisa, um beijinho, não rolou nada. Nada. Ah, mas entre mim e o Ericlis também não rola beijo. Quer dizer, só rolou um estalinho, sabe? E fui eu que tomei a iniciativa. Ah, não rola beijo. Então como é que vocês podem dizer que estão namorando? Ah, porque as coisas estão acontecendo aos poucos. E é assim. E eu já tô muito feliz desse jeito. E pensar que eu quero a taxada de devagar e careta. Ai, gente, eu vou pra aula de natação, tá? Tchau. Olha aqui, gente. Essa menina pode estar muito conformada, mas eu não tô não, tá? Vocês têm que me ajudar a pensar em algum jeito do João Carlos de Alcântara Diniz sem durmar logo e parar de ser tímido. Não tem idade nem motivo pra eu ficar na abstinência, não. Espera lá. Espera aí. Segura aí. Ainda não precisa conversar com você. A gente fica adiando, adiando. Eu tô ficando agoniado com isso daí. Ô, Romão, agora não vai ser mesmo. Eu tô sem paciência, já tem uma reunião do cursinho pra ir. Quando eu voltar, se der, a gente se fala. Espera aí. Eu posso te levar lá, a gente vai conversando. Não, Romão. Eu tô sem cabeça, saco. Tá bom, você que sabe. Meu Deus, meu Deus. Olha só, a Rafa de Maiô. Meu Deus. Olha, a Ená merece nota noque. Nota noque o quê, cara? Ela merece dez. Nota dez. Vocês são uns panacas, sabia? A Tainá não merece isso, não, viu, Léo? Não tem mais, hein? Essa menina não merece nada de nota dez. É, no máximo, três e meio. Dado, eu não podia fazer outra coisa, não? Olha, rapaz, você tem que aprender o rolamento. Você tem que aprender a cair. Vamos lá, tenta de novo. Vamos lá, mais uma vez. Vai lá, amigão, vai lá. Vai lá, consegui, pô. Vai, vai, Jô. Tá aí, cara. Gostei, nem isso eu sei fazer. Mas não é isso, não. Dá dor. Ah, eu acho que eu nunca vou conseguir lutar esse judô. Não, olha, João Carlos, vem cá. Vou tentar te ensinar, vem cá. Olha, você coloca a perna direita na frente. Põe. O cara é meio tímido, mas é sangue bom. É, eu também acho que é. Ih, logo, logo ele vai estar enturmado com a galera. Vocês vão ver. Enturmado e joga o corpo. Vai. Aí, conseguiu! É? Bom, gente, tá bom por hoje. Vamos lá, chuveirada, todo mundo. Falou, Néstor. Valeu, valeu, gente. Tchau, tchau, tchau. Falou, falou. Tô, dá dor. Legal, cara. Obrigado mesmo, tá? Você gostou? Gostei. Vocês foram super legais comigo. Obrigado. Vai vir pra próxima aula, então? É. Vou, vou. Isso aí, garoto. Valeu. Poxa, Luísa, brigadão pela força que você tá dando pro João Carlos. Ah, ele é gente boa, né, Dado? É, eu acho que esse é o único namorado decente que a Julia arrumou na vida. E eu vou dar a maior força pra ele ficar aqui durante muito tempo.